A Federação PSDB Cidadania, ontem houve uma convenção tumultuada, onde os dirigentes da Federação, até então, decidiram não emprestar apoio a nenhum dos candidatos a governador do Ceará, contrariando uma manifestação pública do senador Tasso Gereissat, a principal liderança do partido, anunciando o apoio do PSDB à candidatura de Roberto Claudio. Por isso, tão logo foi encerrada a Convenção da Federação, na quinta-feira, no final da tarde, 4 de julho, A Direção Nacional da Federação publicou duas resoluções específicas sobre a situação da Federação no Ceará. A primeira resolução foi anulando os efeitos da Convenção por não ter aprovado o apoio ao candidato Roberto Claudio e por conta do tumulto acontecido no ambiente da Convenção em espaços da Assembleia Legislativa Cearense. A segunda resolução da Direção Nacional foi mudando o comando da Federação do Estado do Ceará, substituindo o ex-presidente Chiquinho Feitosa, senador suplente do PSDB e nomeado e nomeando para o seu lugar o senador Tasso Gereissat, sendo o novo vice-presidente Alexandre Pereira, presidente estadual do Cidadania e um dos secretários municipais de Fortaleza. Essa situação política criada ontem pela decisão anulada da Federação PSDB Cidadania só existe porque os partidos políticos no Brasil, como temos dito com certa frequência neste nosso programa da Rádio Assunção Cearense, os partidos são uns ajuntamentos de pessoas que se apossam dos comandos para satisfações dos seus interesses políticos e, na maioria dos casos, interesses menores seus e de seus parentes. Não é o caso, neste particular, do PSDB Cearense, embora seja ele um partido do senador Tasso Gereissat. O interesse do Tasso é, indiscutivelmente, o político. A decisão do que o partido fará ou deixará de fazer é dele, pessoal. O PSDB só faz ou fará, enquanto Tasso estiver no seu comando, o que ele quiser. Mas, na quase totalidade das outras siglas, os interesses dos seus donos, de origem pessoal, particular, sobrepõem-se aos interesses nacionais. Tanto que os familiares de muitos desses donos de partidos figuram nas relações de candidatos, inclusive, de candidaturas que, se bem-sucedidas, dividem os casais. Por exemplo, o marido é candidato a um cargo no Estado e a mulher é candidata a um cargo federal. E outras situações bem questionáveis que justificam as críticas feitas aos partidos políticos nacionais.